Aliados de Massa levam lições de duelo Lula e Bolsonaro à campanha na Argentina. A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL na última eleição brasileira foi estudada em detalhes por conselheiros políticos do argentino Sérgio Massa, que levaram a ele uma exposição minuciosa sobre o roteiro percorrido pelo petista para vencer a corrida presidência no Brasil. Dezenas de integrantes do Hamas foram mortos durante operações terrestres na faixa de Gaza, diz Israel. Dezenas de integrantes do Hamas que se protegiam em edifícios e túneis foram mortos durante a noite enquanto Israel continuava suas operações terrestres na faixa de Gaza, disseram as Forças de Defesa de Israel, FDI, nesta segunda-feira, dia 30. A Austrália recusa termos da União Europeia para acordo de livre comércio. A Austrália prejeitou as propostas da União Europeia para um acordo de livre comércio. Para ministros do governo australiano, é improvável que um acordo seja alcançado dentro de vários anos. E se foi o Jornal do Eidespec, se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreva no canal Eidespec e ative o sininho para que recebem mais vídeos. Boa noite e até o próximo Jornal.